Duas semanas de muita angústia. A família de Jéssica Lohane está reunida para buscar respostas, para cobrar alguma notícia, alguma informação. Onde está a menina de apenas 16 anos? Estudante, sonha em se formar em pedagogia. Ao meu lado, o pai e a avó. Eles já não aguentam mais, tanto sofrimento, a falta de informação. Aumenta ainda mais essa angústia, não é isso, Sebastião? Isso. E já tenho 16 dias, não sei no gesto da minha filha, não sei para onde ela está. Eu peço as autoridades, alguém que nos apoie, que nos ajude, que a família está sofrendo por causa dela. E não sei onde buscar a minha filha. A Jéssica mora com a mãe, com a mãe e com o padrasto. E qual foi a informação? Como é que você ficou sabendo do desaparecimento dela? Segundo a mãe dela, conta que ela estava na casa dela no domingo, só que a mãe apareceu só segunda-feira, que avisando que a menina tinha sumido. Aí nós começamos a correr atrás e tudo, e até agora não tem resposta, não tem notícia, não sabe onde ela está. E estamos aí. A mãe saiu de casa, a Jéssica ficou com o padrasto, e o padrasto disse que ela desapareceu. Ela chegou a sair, comunicou alguma coisa para o padrasto, vocês tiveram essa informação? Ainda não sei. Não sei. Conversar com a avó também, a dona Belarmina, que a Jéssica inclusive morou muitos anos com a senhora, e como é que é a Jéssica? Bom, até os 12 anos que ela morou comigo, boa menina. Então tem quatro anos que ela foi plantar a mãe, mora com a mãe. Mas assim, eu converso com ela muito, pergunto a ela as coisas. Ela nunca reclamou assim nada de... Perguntava, não sei que ela não queria falar alguma coisa, né? Mas ela é menina boa. Para mim mesmo, ela nunca deu trabalho para mim, para mim saber que ela fez isso, fez aquilo. Não, estudiosa. Mas é como é que eu digo, desses quatro anos que mora com a mãe, né? Aí a gente não sabe, assim. Mesmo que a gente tenha um contrato, mas ela não conversava com a gente as coisas, que estivesse acontecendo alguma coisa. Ela não falava para mim. Ela já saiu de casa alguma vez sem avisar? Não. Primeira vez. Ela saiu de casa, primeira vez. Até no mercado que ela ia, a mãe fala para mim, que até no mercado que ela ia, ela falava para a mãe que estava indo no mercado. Para dormir assim, nunca foi dormir fora assim, para dizer, sair hoje, vou chegar amanhã. Ela sozinha, não. 16 dias sem nenhum tipo de informação, né? Como é que fica o coração da avó? Como é que está nesse momento? O meu coração está acabando, está arrasado. Eu não aguento mais. Eu quero que as autoridades, dê uma providência, dê uma providência, que é uma criança que está em jogo, entendeu? É uma criança que está em jogo. Então, eu quero que as autoridades, dê uma providência, para dar uma resposta para nós, o mais rápido possível. A família tem alguma informação de que a Jéssica estava namorando, tinha algum relacionamento? Não, até agora não. É uma resposta. Inclusive, ela tinha preocupação maior em estudar, né? É, o sonho dela é formar em alguma coisa, estudiosa, trabalhadeira, estudar à noite, estar no Jovem Aprendiz. E aí, ela está quase na parte do sonho, sabe? Um desespero para toda a família. Aqui está, cartazes espalhados em várias regiões. A Jéssica, que é moradora de Aparecida de Goiânia. Os contatos da família, os contatos para que alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro dessa jovem, entrar em contato com a família. 16 anos, estudante, nunca tinha saído de casa sem dar qualquer satisfação para os familiares. Já são 16 dias de angústia. Queremos resposta! Queremos resposta! Queremos resposta!